Reunião ordinária da Comissão de Desenvolvimento Econômico da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita aos deputados que façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar a presença. A presidência solicita aos deputados dos termos do parágrafo 1º do artigo 122 do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar as proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. E-mail recebido através do falho com as comissões da senhora Djalma D'Avi, pesquisadora, comunicando sua descoberta sob processamento do grafeno. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais o presidente designou como relator os deputados mencionados a seguir. Projeto de lei 709-814-2317-2015, 5.132-5.213-2018, 292-325-2019, 3.152-2021, todos em primeiro turno, 3.515-2022, primeiro turno, deputada Ana Paula Sequeira. Projeto de lei 944-948-1024-2035, 2015, todos em primeiro turno, deputado Fábio Avelar. Projeto de lei 944-948-1024-2035-2216-2015, 3.586-2016, 4.444-2017-58-2019, todos em primeiro turno, 2.355-2020, 3.366-2021, e 4.025-2018, todos em turno único, deputado Oscar Teixeira. Projeto de lei 712-950-1642-2015, 40-2019-1437-2020, todo em primeiro turno, 2.087-2.089-2020, 2.566-2015-2015 e 3.593-2022, todos em primeiro turno, deputado Vitório Juno. Projeto de lei 744-896-1055-1327-1353-1423-1855-2015, 3.513-3.102-2015, 3.077-2021, todos em primeiro turno, a volta com a relatoria. Passa a terceira fase da hora do DIN, que compreende o recebimento da discussão e votação de proposições da comissão. Inicialmente, votaremos o requerimento recebido na última reunião. Requerimento do deputado Oscar Teixeira. Deputado que subscreve, é que é o senhor do regimento de detalhes que seja relato à audiência pública para debater a fruticultura no Norte mesmo. Deputados que aprovam, permanecem como estão. Para encaminhar, deputado. Querido deputado Roberto Andrade, deputado Vitório, com muito orgulho que estou aqui hoje na nossa Comissão de Desenvolvimento Econômico, em que eu proponho o requerimento 668-2023, que trata-se da discussão da fruticultura do Norte de Minas. Na verdade, a Aba Norte é a maior associação de fruticultores do Estado de Minas Gerais. E eu, Oscar, como deputado, representando a nossa região, do extremo norte, norte de Minas, a gente quer discutir a fruticultura no Estado. Que forma temos de fazer com que a fruticultura fique protegida? Que forma, que juntos possamos organizar melhor e dar vez e voz para os nossos fruticultores. Dessa vez, eu quero muito, além de debater a fruticultura, outras ações saem delas. Para vocês terem ideia, desde a minha pré-campanha, defendi e defendo a criação do centro de abastecimento em Janaúba. Desde o início dessa minha pré-campanha, eu enxerguei que Janaúba é uma cidade polarizada, presidente. Ela, inclusive, nós temos por volta de 80 mil habitantes, polarizam mais de 17 outros municípios do extremo norte, mas ainda temos a região do Vale de São Francisco, a região do Alto Rio Pardo, que são grandes produtores, fruticultores, que produzem muito e que precisam valorizar o seu produto. De que forma eu, Oscar, encontrei para que a gente possa promover isso? Que a gente possa ter um local cedido pelo Estado, organizado por ele, ou por uma associação, que eu até quero sugerir, que a própria Abanorte possa receber essa incumbência que possa organizar o nosso centro de distribuição em Janaúba. Para vocês terem uma ideia, nós produzimos tomate, produzimos frutas, produzimos verduras, diversos produtos, todos eles vêm para a Cia Norte, em Belo Horizonte, e depois volta para nós consumirmos no extremo norte. Toda a mercadoria percorre 800 quilômetros para ser comercializada e retorna para nós. Mais cara, com frete, com menos qualidade, porque essa mercadoria sacode, ela vende lá para cá. E, ao chegar em Janaúba, na região inteira, toda a região, Porteirinha, Monte Azul, Espinosa, Mato Verde, Rio Pardo, Jaíba, toda a região, de volta, vocês imaginem só uma pessoa entender, eu produzo o tomate, ele vai em Belo Horizonte e volta para eu comprar. Isso não tem lógica alguma. E aqui, nessa Comissão de Desenvolvimento Econômico, nós precisamos interiorizar a possibilidade de desenvolvimento. De que forma que vamos fazer isso? Nós vamos chamar os nossos produtores para eles virem para o nosso centro de abastecimento em Janaúba e ali nós iremos negociar toda a nossa mercadoria regional com mais qualidade, com preço justo e, principalmente, recebendo vários compradores de outras regiões. Isso nós vamos impulsionar, nós vamos gerar emprego e renda, nós vamos mostrar o nosso jeito norte-neiro de ser empreendedor. E isso a gente deve a todo um trabalho, uma cadeia produtiva que temos. temos destacado em todo o Estado, em todo o nosso trabalho e agora nós queremos ter o reconhecimento disso. De que forma vamos sim criar o nosso centro? Já coloquei à disposição da CEAPA, já discuti na Secretaria de Planejamento a disponibilidade de um terreno dentro também da CEAPA, que também tem vários prédios, a gente fica entendendo que a Epamig pode sim, lá na região de Janaúba, receber esse nosso centro de abastecimento e eu, Oscar, estou aqui pronto, minha região, para poder colocar uma emenda, para eu poder também investir, defender e ajudar a organizar esse nosso sonho e, principalmente, reconhecimento. É o que nós mais precisamos. Ao longo da nossa história, faltou para a gente o reconhecimento, a valorização devida, mas agora, representando vocês, eu estou imbuído nessa missão e vamos contar, irei trabalhar com toda a força, todas as associações, todas as pessoas e organizações para que a gente possa garantir esse nosso centro de distribuição em Janaúba, valorizando os fruticultores. Muito obrigado, presidente, pela palavra e estou aqui esperançoso que o nosso requerimento será aprovado aqui na comissão. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. A presidência recebe o seguinte requerimento para a posterior aprovação. Requerimento do deputado Roberto Andrade, deputado que subscreve, que seja realizada visita à Associação Comercial e Empresarial de Minas da ACM Minas do município de Belo Horizonte para ouvir e conhecer as demandas do setor. do setor. Requerimento, deputado Thiago Cotto, deputado que subscreve, requer que seja realizada audiência pura para debater os impactos socioeconômicos da proposta do governo do Estado da possível fusão entre a empresa de assistência técnica de extensão rural. É matéria, a empresa de pesquisa agropecuária, Épamig. do deputado Vitório Júnior, Roberto Andrade, Ana Paula Sequeira, deputado que subscreve, requer que seja realizada visita à Fundação João Pierre no município de Belo Horizonte para conhecer as pesquisas e publicação científica relacionada ao desenvolvimento econômico, visando aprimorar os trabalhos dessa comissão. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de solicitar a vossa excelência a entrada desse requerimento à mesa e votação ainda hoje. Pois não, deputado? Devido ao pedido do deputado, deve ter congiência desse pedido, vamos colocar, então, em votação. Em votação, requerimento. Deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Indagam, deputado, se há alguma matéria para ser apresentada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária e determino a lavatura da ata e encerro os trabalhos. Muito bem, muito bem. Obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz. Obrigado, Luiz.